Bom dia galera, bom dia, eu estava colocando o microfone escutar esse barulho aí fui eu, bom dia, bom dia, são 9 horas e 13 minutos, não ia falar 17 mas é 17 a data né 17 de Agosto de 2021 9 horas e 13 minutos 29 graus a temperatura já já cedo já cedo está 29 graus aí a temperatura estamos aqui na BR 153 estado do Tocantins e estamos, esse trecho aqui pertence ao município de Pugmil, alguém pediu para gravar aqui, pediram ali, eu dei uma lida nos comentários lá e a minha memória de elefante já me traiu de novo, mas eu lembro que pediram para gravar Pugmil aqui, um abraço aí para a galera um abraço para todos e quem pediu né, vai saber ali né, fui eu que pedi, levanta a mão aí então, município de Pugmil, hoje a gente acordou um pouquinho mais cedo né, acordamos ali era 6h40 mais ou menos o horário aqui aqui, levantamos e já tomamos um café né, cegado lá no posto décio lá, e saímos devagarote para não derramar água no corote? não, não tem água no corote, não tem perigo ah, verdade foi lavar os copos de manhã ali para tomar um café, que a gente pega café na garrafa né ela foi lá lavar os copos lá, eu abasteci ontem, eu achando que o cara tinha enchido o corote, nem tchum e a tampa perdeu é, e a tampa está sem lá, acho que levaram embora a nossa tampa ou alguém foi encher em alguma dessas viajadas aí e esqueceu de colocar de volta aí eu fui lavar os copos lá, quem disse que tinha água, aí não... também tinha água na garrafa né é, aí não derrama a água do corote não tem água no corote aí agora é devagarote só para não queimar a ajuda do cabeçote, porque no corote não tem água, então não derrama Pugmir Pugmil engraçado né, o nome né, Pugmil vai mandar um bom dia para a netinha, a Emanuele você sabe que eu não sei se é neta, que ele só escreveu o nome da menininha ali e não especificou né, mas não sei se é neta ou se é filha, mas em todo caso um abraço para a Emanuele e o Luiz Medeiros a Emanuele lá, falou que... ela pede para colocar o Mendoim lá é, pronto sim um beijo para a Emanuele, um abraço para o seu Luiz seu Luiz, seu Luiz é, tem mais dois ali né, que você anotou ali Cícero Elias diz o Presbítero o Presbítero o Presbítero Cícero Elias diz daí de onde é? Marimbom 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 do Alagoas nuestro Itaů eu gosto muito de ir lá um abraço, Cícero Elias E o Genilson, como que é? É o Genilson E a esposa dele é Maria Cícera, é isso? Isso Então mandar os abraços Da onde que é ele? A Ipálalo? De Alagoas também De Alagoas também? Isso, forte abraço aí pra Alagoas Oxi É que eu gosto muito Dá um abração pra todo Alagoas Não disse a cidade? A grande Alagoas só que fala Não fala a cidade Então tá bom Devagarzinho a gente anota Uns nomes ao outro aí Conforme der a gente manda um salve Ontem eu tava bolando um esquema ali E Já já Eu vou mandar Uma carrada assim Vai ser três bitrems juntas Cheio de nome Pra mandar salve pra vocês ali Pra vocês não ficarem desistindo comigo Mas um beijo pra todos vocês Um abraço E obrigado aí por Estarem sempre prestigiando a gente aí Sejam todos bem-vindos Os novos inscritos Se não se inscreveu ainda Se inscreva ali E já Como diz a Amendoinha Amendoinha Já assina ali Toca ali no sininho das notificações ali Pra vocês receberem os Notificação de vídeo né Quando a gente fizer algum vídeo novo aí Balança Então balança O Valdir também O Valdir Orsa Orso Ele pediu pra mandar um abraço pro filho dele Evandro E a esposa E a esposa Maria Então Um abraço pra eles aí Não fala de onde que é Só fala pra mandar abraço Como que é o nome? O nome dele é Valdir Ele pediu pra mandar um abraço pro filho Evandro E a esposa dele é Mayra Não é Maria Mayra ou Mayra? É Mayra Mayra É Mayra Ou é Mayra? É Mayra Mas que não tenha sido em lugar nenhum Mayra Mayra Então beleza Balança, 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 balança Chegando aqui no Pugmir Um abraço para o povo do Pugmir Um abraço pra todos Um abraço Essa noite eu sonhei que eu tava É de verdade, ó Vai dizer que sonhou com o Beto Ah, não Para, amor O Beto dizia A paraô A paraô Sonhou com o Beto O Beto eu falei com ele esse dia aí Eu sonhei que eu tava aprendendo a falar francês Você acredita nisso? Nem português não sei falar direito Eu vou aprender a falar francês Ainda tava dando a demitida ainda Querendo escrever também Não me pergunte quais palavras eu tava escrevendo Que eu não lembro E eu tava cantando Ler Cantar em Italiano? É, aí você tava Não, no sonho não Não aconteceu Não, eu não tava É, ontem Colocou um CD do Renato Russo Do Renato Russo ali Ele canta em italiano Muito bom Ela tentando ler as letras das músicas ali Eu me divirto Ah, é muito difícil esse negócio aqui Você viu? Passamos por Guimil Você viu? Passou por Guimil Nossa Foi muito rápido Passou e você Passou por Guimil e você não viu Nossa, é bem rapidinho Esse entrinho Mas acho que toda a região Ele já deu pra Não, a entrada da cidade ali É aqui pra trás É Pelo menos já deu pro nosso amigo lá Que pediu lá Pra ele dar uma Agora ele vai passar no slow motion ali Né Porque passou tão rápido Ele vai colocar lá no Tem uns Como eu diz Umas configurações ali Uns Uns meios ali De você Diminuir a velocidade Né No próprio YouTube ali Você diminui a velocidade Ou aumenta Né Então ele vai passar bem devagarzinho Assim ali Mas pelo menos gravamos ali Pra Sempre que dá A galera Sempre que dá A gente grava galera Tá bom? Conforme Que as vezes coincide Por exemplo Eu passei agora de manhã E eu vi o comentário ontem Então dá certo As vezes você passa Num lugar durante o dia E você vai ler o comentário Da pessoa de noite Porque a gente não tem Quando não tem internet Também não tem tempo De estar parando Durante o dia Pra ler Paraíso do Tocantins A 12 km É o que aconteceu lá Em Jaraguá Né É A gente já tinha passado Daí a menina Tinha falado Grava Jaraguá Se bem que já Eu falei lá No comentário Pra ela lá E falei pra galera Toda ali Galera Sempre que vocês quiserem Saber se eu já gravei Ou não Um determinado lugar É só digitar na busca Ali Que daí Se eu tiver gravado Já aparece Aí vocês podem assistir Por mais que seja Um vídeo antigo Um pouco Não seja tão atual Mas Pelo menos assim Às vezes a pessoa Quer rever o lugar Então Por aí Fica a dica Entendeu Pode Digitar na busca Ali E o nome do canal Digita o nome Do canal Ali Que daí Se eu tiver gravado Por ali Se a gente tiver passado E gravado Já aparece pra vocês Balance Então Balance Quem fala assim A galera Às vezes Por que ele fala Assim na Balance Não tá um balance É aquele Ceguinho da praça Lá O Magela Geraldo Magela Acho que é isso Ele é lá De venda nova Do imigrante Lá no estado Espírito Santo Ali na BR 262 Eu passava muito ali Qualquer hora Dessa dá certo Da gente ir lá Para os lados Do Espírito Santo Ali pra Vitória Principalmente Se for pra Vitória E daí Com o bitrem Normalmente A rota Que eles fazem Normalmente A rota Que eles fazem É subindo A BR 116 A BR 116 Manho A Sul E entrando Na 262 Sentido Vitória Normalmente A rota Que eles fazem Pro bitrem É por ali Então se qualquer Hora dessa A gente tiver De ir de bitrem Lá pra Vitória Ou Pinheiros Ali Região de Vitória Viana Cariacica Aquela região Ali Daí a gente vai Pela 262 Lá Daí eu vou gravar Pra vocês E mostrar lá Tem umas cidades Muito bonitas Ali naquela região Na 262 Bem legal mesmo Venda nova Do imigrante É uma cidade Bem Bem bacana Como outras Ali da região Barra Velha Hã? Não é Barra Velha Onde Adri está? Barra Velha Não Barra Velha É Santa Catarina Ali onde Adri está É Vila Velha É a Vila Velha É É a região De Vitória Ali, né Mas tem praia Também, né Dá pra confundir Barra Velha Vila Velha Estamos com 13 minutos Então A gente A gente está a dois passos Do paraíso Que trocadilho Mais mal feito A gente está quase chegando Aqui em Paraíso do Tocantins Vamos ver se dá tempo De gravar até ali Dá tempo Dá tempo dá, né Fazer aí uns 25 minutos Doze quilômetros Estava marcando Doze quilômetros estava marcando Eu não vi direito Era doze Doze km Ou era o posto que estava O posto Dom Pedro Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Um dia eu falei Eu comentei aqui, né Só que eu estava vindo No sentido contrário Estava vindo Estava vindo Sentindo do sul Aqui a gente está Sentindo do norte Eu estava vindo Sentindo do sul E daí antes de chegar Em Paraíso aqui Paraíso do Tocantins Aí tem uma cidade ali Se eu não me engano Chamada Miracema Aí eu lembrei da música Da Blitz lá Levanto Mesquita Estou a dois passos Do paraíso E não sei se foi coincidência Ou não Mas ele fala Arlindo Orlando Pacato caminhoneiro De Miracema do norte Lembra o que ele fala? É, verdade Aí eu fiquei pensando Será que não Não é alguma coisa A ver com Miracema Para buscar do fundo Do baú Essa também, né Com Miracema ali Eu já comentei nos vídeos Aí a galera vai lembrar Alguns, né A maioria talvez Não Não tem Daí eu vindo ali Daí passei em Miracema Só que não é Miracema do norte Parece, é Miracema E daí Miracema Vindo de lá pra cá Depois passa em Paraíso Do Tocantins Daí eu falei Será que é Miracema Ali é da música E o paraíso é É aqui O paraíso é aqui O referido paraíso Da música Do Blitz Lá da Blitz Levanto Mesquita Com certeza Galera que tiver conhecimento Da história da música Cada vez é só buscar ali também Dar uma busca ali Saber a história da música Arlindo Orlando Pacato caminhoneiro Da cidade Miracema do norte Sumiu Escafedeus Histórias que o povo conta Sempre que está chegando Perto Das Das cidades Assim De alguns municípios Que São um pouquinho maior Sempre forma fila Já reparou? É É o trânsito da cidade Sempre está uma Uma fila Tem bastante B para cá Lindo Nossa É das duas cores Você viu? Sim Olha Tinha um roxo E um amarelo Aqui tem um roxo Lá no meio da fazenda Lá tinha um bem enorme Um roxo Florito Iperflorido Vou plantar um lá No meio dos limãozinhos Lembra aquela música Antiga Que tinha lá Iperflorido É Eu só sei essa parte Tá Eu sei ela inteira Mas não vou cantar Não vou dar um tostão Na minha voz Ela falou assim Ah não Ah não cante mesmo Não é Eu posso recitar Ela pra você Se quiser Só a primeira parte Tá Quando há muito tempo Fui aprisionado Nesta cela fria Do primeiro andar Da penitenciária Lá na rua Eu via Quando um jardineiro Plantava um Iper Ao clarear do dia E ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Pronto E cadê o Iperflorido? Daí que ele começa Meu Iperflorido Junto a minha cela Hoje tem a altura Da minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta Ah não É o Verti Só uma diferença Entre nós Agora É isso mesmo Aqui dentro As noites Não tem mais aurora E quanta claridade Tem você lá fora Uma salva de palmas Só uma Ai só uma Não chorem galera Não chorem Não chorem nem de alegria Nem de raiva Ai alguém vai falar Ah é aurora Mas lembra dessa música De 1900 De Guaraná de Rolha E não consegue E não consegue lembrar Os nomes O nome do pessoal Que ele lê ali O comentário Pois é galera É assim mesmo Eu tenho Eu tô que nem a Dory Adore Agora Adore aquele peixinho lá Do Procurando Nemula Tem perda de memória recente Lembro de coisas Atrás Lá Passado Adorei E conta a história Do Do que? Qual a história? A história Mas qual? A tua Ah não Outra hora Outra hora Outra hora Eu conto A história que ela quer que eu conte É que uma vez Eu fui jogar bola Daí eu bati a cabeça Daí eu fiquei com perda De memória recente É verdade isso galera Não é mentira Eu que sofri gente Mas outra hora Eu conto essa história Com mais detalhes Exato Rapaz Já deu 21 minutos Vamos dar uma pequena pausa Aqui galera Eu não gosto muito de fazer isso A hora que estiver chegando Na O que? O Zipé Ah sim Se estiver chegando ali Na área metropolitana A gente já retoma Metropolitana Perímetro urbano Acho que já estamos chegando Já É Eu também acho Olha quanta IP Que tem Tem bastante né Bastante Lindo O que mais tem é o roxo O roxo Será que compra a motinha? Ah com certeza né É bom a motinha pra casa Não sei se vai ligar lá em Curitiba Aquele frio Olha que lindo Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior que os demais aí galera O pessoal gosta Ah nem todo mundo né Mas eu já dei a ideia pra galera que não gosta de vídeo muito longo Né Não é sempre que a gente faz Mas tipo assim É só Dar uma adiantada as vezes ali né Aí Vai direto ao ponto que interessa ali O problema assim é que você anda atrás dos caminhões assim né Não consegue pegar um panorama legal né Dos municípios às vezes Camil Tem bastante Pelo que eu me lembro Tem bastante lombada dentro do paraíso Tem bastante Radar Fazendo um labirinto ali Um labirinto Que é um frigorífico né Como que é o nome aqui Deixa eu ver Plena Alimentos Alimentos Oh tem Oh Vem de Mortadela É Mortandela Mortadela Falei certinho agora Já voltamos galera Voltamos Aproveitar agora Não tem nenhum caminhão na frente aqui Pega um panorama Na chegada da Cidade de Paraíso do Tocantins É imediato galera 9h43 agora A gente ficou ali uns Sete ou oito minutos ali Sem gravar Para o vídeo não ficar muito grande Até o portal de paraíso A gente vai pegar aqui Vindo a Paraíso do Tocantins Acho que eu já gravei por aqui Viu Estou desconfiado Saúde Obrigada Nossa que espirro discreto Não precisa nem para ouvir direito Continua Continua feio o trecho Dentro do perímetro urbano Trecho da BR Mas pelo menos Tamparam os buracos Aqui Tinha uns buracão Aqui O Duas Uto O day Digo Vamos lá. Vamos lá. Um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio? Olha que legal! Um minuto de silêncio? O que é? O que era? A esparta ali era um... parecia um flamingo? Flamingo? É, um flamingo. Não reparei. Não é a ave do paraíso? Não sei. Eu não reparei. Não. Tinha as penonas ou não? Não, estava com as asinhas fechadas. Mas... Dá uma impressão que tinha as penonas no rabo? Não. 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 Então não é ave do paraíso. Um abraço. Um abraço. para a galera toda do paraíso do Tocantins. Galera lá de Pugmir. De toda a região aqui. Um abraço. Um abraço para todos. Que sorte. Um abraço. Logo esse vídeo. Para variar né. Sempre é nesta借à de 15h30, os vídeos que a gente faz aí. A média né. Barrolândia Barrolândia eu já gravei Barrolândia ali é Conhecida como a capital do mel E como que é o nome Aquele outro município lá atrás Você falou lá, a cidade do mel Não lembra? A última vez que eu passei aqui Estava cheio de buraco Olha que legal O joguinho de sofá ali Eles encontrou lá Que bacana Vai? Vai? o sinal de luz duas vezes não foi não fora depois acabou o fundo Palmas para lá aí para frente tem a saída para Palmas não passe em Palmas não 32 minutos galera para não ficar muito cansativo esse vídeo, naquela parte que eu pausei eu dividi ele, tá? aí ficou dois vídeos aí pra não ficar muito longo aí aí fica fica melhor aí pra aí vocês assistem até aquele trecho, daí quem quiser assiste a passagem por paraíso também que daí fica mais leve também o vídeo pra eu postar ele sobe mais rápido um vídeo muito longo assim, demora muito tempo pra conseguir postar na situação que tá na estrada aí a internet é bem lenta, né? então vocês vão tá vendo aí parte 1 e parte 2, beleza? essa é a segunda parte e aí e aí e aí Já praticamente terminamos de passar Paraíso do Tocantins, BR-53, estamos indo para São Luís do Maranhão Para quem não está acompanhando ainda Cazeara, Araguacema É um balneário, né? É, de água doce É, de água doce Vou filmar até o portalzinho ali para dizer Entrada e a sair Bem-vindo e agora volte breve Barrolândia, 43 quilômetros Belém só a 1.244 quilômetros É, de água doce Bastante Marajal Para cá Ah, não tem, volte breve Volte sempre É, volte breve, volte sempre Aqui, ó Esse bicho aí que você viu? É Ah, não sei Não consegui identificá-lo Fechou o caroço, galera Mais um vídeo para vocês aí Em duas partes Esse vocês assistiram Pugmil e Paraíso do Tocantins Beleza? Sejam bem-vindos os novos inscritos Obrigado a galera antiga Galera nova que está chegando Se inscreva aí Caso ainda não Não tenha se inscrevido no canal Caso ainda não seja inscrito E vamos que vamos Não esquece de acionar o sininho É, já dá um toque no sininho das notificações ali E vamos que vamos Acompanhe a gente aí nessa viajada aí, tá bom? Criador abençoe o vídeo de cada um Um grande abraço de A a Z Galera de todo o Brasil E a galera de fora do país Que também assiste os vídeos aí Um abraço, galera Tudo de bom para vocês Um abraço, galera E também mandar um abraço lá para a Curitiba O pessoal lá Está pedindo para mandar abraço lá Então Se sintam abraçados Para o pessoal lá de Curitiba E tudo de bom Valeu